E falando sobre a volta das chuvas, né, Franca, ontem nós tivemos aí registros, inclusive que o nosso amigo telespectador, internauta, colabora também com o JR23, o Renato Alvarral, dá só uma olhadinha dessas imagens feitas no Jardim Redentor, na zona norte aqui da cidade, inclusive com registros de raios, né, as chuvas, inclusive, em alguns locais, assustou, né, porque realmente muito acompanhadas de ventos também aqui na nossa cidade, e a gente torce para que seja a chuva calminha, né, que seja com tranquilidade. Mas a Defesa Civil do Estado de São Paulo alerta também a população para a chegada de uma onda de frio que vai atingir o Estado de São Paulo a partir das primeiras horas já de amanhã, sexta-feira, dia 23, permanecendo até o domingo, dia 25. Ainda segundo os dados do Centro de Gerenciamento de Emergência, uma massa de ar frio deve avançar em todo o Estado de São Paulo, derrubando as temperaturas. Eu olhei aqui na previsão, para a Franca, deve chegar no mínimo a 9, né, a mínima 9, mas lá na Serra da Mantiqueira vai estar gostosinho, como o Celso Kinder gosta, 3 graus centígrados lá na Serra da Mantiqueira, é frio pra caramba, né, e também na região metropolitana, a mínima chegando a 7 graus. É coisa, realmente, que a gente fica por entender, metade do mês de setembro e a gente ainda enfrentando essas ondas, né, essa massa de ar frio. É coisa, realmente, que a gente fica por entender,